Vamos a barragem terminal, o Ender que teve em passeio ciclístico nesse fim de semana, que é o hobby dele todo fim de semana, com os colegas, toda a equipe, e fez aí esses belíssimos registros, muito bom, né? O inverno chegou, reservatórios aí já na sua capacidade máxima, olha que coisa maravilhosa, só me lembra de uma pescariazinha, comer um peixinho fresco, eita, olha que imagem, como eu dizia ontem à noite, parece muito com a Tijuquinha, tem ali a parte mais larga da parede, e subindo, entrando na serra, né? Que maravilha, imagens exclusivas aqui da nossa equipe, lá da barragem de Tijuquinha, no maciço Batuté, falando isso é interessante, gostar, né? Gostar fazendo um peixinho muito legal, ficou muito bacana, e passar aí para que acompanhe, sempre tem aqueles vídeos bem antigos, enfim, até isso que é feito de uma forma bem agulsa, mas aí uma qualidade muito aceitável, e vamos destacar aí o reservatório Barragem Germinal, se falei de Tijuquinha, perdão, Barragem Germinal, aí no município de Palmácia, aqui no maciço Batuté, sangrou primeiro do que a Tijuquinha, né? A Tijuquinha sempre largava na frente, mas a Germinal em Palmácia, já está aí dessa forma que vocês estão acompanhando, já transbordou bastante água, está na sua capacidade máxima. Tijuquinha, né? Legenda por Sônia Ruberti